Guerreiro 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 Um olhar Construiu a liberdade Que é o nosso amor Que é o nosso amor Usa a força da verdade Que é o nosso amor Que a Bahia balançou É a libertação Falo de raça, falo quento Falo do sol, falo do mar Falo a alegria de um olhar E eu Construiu a liberdade E eu Que é o nosso amor E eu Usa a força da verdade E eu Que a Bahia balançou E eu Construiu a liberdade E eu Que é o nosso amor E eu Usa a força da verdade E eu Que a Bahia balançou Diz E eu 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 Que a Bahia balançou E eu E eu Obrigado.